Um adolescente de 16 anos foi morto ontem de forma brutal numa praça em Piripiri. Ele estava na companhia da namorada quando tudo aconteceu. O nosso correspondente da região tem uns detalhes aqui pra gente ao vivo, é o Vitor Candeira. Oi, Vitor, seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã nessa sua estreia aqui dentro da nossa programação. Vem pro telão. Tá aí, Vitor, bom dia pra você. Muitas notícias quentes aí da região, não é isso? Quais os detalhes? Atualiza pra gente. Olá, Tracy, bom dia. Bom dia a toda a nossa audiência que está acompanhando hoje o Balanço Geral, líder de audiência da TV Antena 10. Olha pra cá, aqui a movimentação policial foi muito intensa nessa noite aqui de quinta-feira, né, esse dia 29. Nós tivemos o primeiro caso desse rapaz aí de 16 anos, identificado por Alejandro, de apenas 16 anos, que foi morto com um golpe de faca no peito na Praça Iaia Moraes, que é aqui em Piripiri. De acordo com informações da Polícia Militar e da nossa equipe da TV Antena 10, fomos informados que ele estava com a sua namorada nesta praça, quando um outro jovem, identificado por Daniel, de apenas 16 anos, surpreendeu ele, efetuando esse golpe de faca no peito. Ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda no local. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e aí, ao chegar ao local, infelizmente, constatou o óbito. A Polícia Militar, ela fez o isolamento local para a chegada da perícia técnica e, logo em seguida, o IML também. Minutos depois dessa ação criminosa contra esse jovem de 16 anos, a Polícia Militar fez várias diligências e localizou esse rapaz, identificado por Davi, também de 16 anos, no bairro Boa Vista, onde foi apreendido e conduzido para a delegacia seccional de Piripiri. E não parando por aí, mais um segundo homicídio aconteceu aqui em Piripiri. Olha, foi ali próximo à BR-222, em uma região de mata. A vítima foi identificada por Samuel dos Santos. Ainda não se precisou a idade do rapaz. Ele estava em um veículo Logan Vermelho, Renault, de arma de fogo e ainda a óbito no local. A polícia fez o mesmo procedimento, que foi o caso do jovem de 16 anos. Até o momento não se sabe ainda a motivação, tanto desses dois homicídios, como agora, o que um no início da madrugada, já dessa sexta-feira, primeiro de março, outra tentativa. Ainda no mesmo bairro, o bairro Petecas, tá? Esses dois, tanto esse segundo homicídio como essa tentativa, ela aconteceu também no bairro Petecas. Em outra parte da região do bairro, contam populares para a Polícia Militar, que no exato momento ouviram outros cinco disparos de arma de fogo. Após as pessoas saírem na porta, viram um rapaz já baleado em uma cadeira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi acionado e ele foi conduzido até o hospital. A gente concluiu aí, notícias para essa região norte. Nós temos aí o caso desse idoso Ivo Tanterro, de apenas 60 anos de idade, onde foi preso pela Polícia Civil de Piripiri, na localidade Olho d'Água Grande, zona rural do município de Piripiri. Olha, ele, um dia 14 de outubro de 1999, ele tentou matar a sua esposa com aproximadamente 28 golpes de faca. Felizmente, Rosalina, ela encontra-se vivo. O Tribunal do Júri colocou uma pena para ele, né? Julgou essa pena através do Tribunal do Júri e aí foram nove anos e dez meses de prisão. Ele recorreu à segunda instância e diminuiu a pena para oito anos, um mês e dez dias de reclusão. Agora ele ficou aí à disposição da justiça. Esse foi o balanço aí, rápido, para a nossa audiência dez. É verdade, Vitor. Obrigada pelas informações. Realmente, a região tem rendido muitos casos aí, casos quentes. Infelizmente, a violência tomando de conta do Piauí, você está aí presente, em cima do fato, qualquer novidade, você tem prioridade aqui dentro da nossa programação. Um excelente dia a você e uma excelente sexta-feira e final de semana. A gente se encontra na segunda-feira, faz um apanhado, um balanço aí do final de semana, combinado? Tá aí, gente. É prestação de serviço, é informação, é transparência. Infelizmente, realmente, esses registros de mortes violentas em todo o Piauí, isso é preocupante, não é verdade?